Bom dia a todos aí pessoal do canal A gente tá aqui ó Visitando a cocheira Criatório JJ Do amigo Juliano E Júlio Hoje eles tão aqui, a gente fez uma visita ali ó Juliano, pré-azito ó Juliano, Júlio Aqui o pai dele ó Dia do domingo das mães aqui ó Feliz dia das mães aí pra todas as mães do Brasil Pra todas as mães dos galistas E todas as mães do Brasil aí ó Tamo aqui visitando o Criatório JJ Tá vendo ó Terminou a batida aqui dos galos Ó como tá bom aqui ó Pituzinha, drobadinho Coração, sarapaté Cocazinha, pimentinha Sonzinha aí ó Ao fundo aí ó Pois é, a gente ficou devendo uma visita aqui A gente vê ó Criatório aí dos meninos aqui ó Tem 30 gaiolas aqui ó Tá vendo? E tão expandindo aqui ó Depois desse portão Aí ó Criatório JJ Aí ó Um abraço a todos vocês aí E valeu pessoal Valeu, valeu E valeu E valeu